Presos ontem à noite, suspeitos de assalto a funcionários de uma loja de celulares na Nova Ribeirânia. Eles levaram uma moto e telefones das vítimas. Com a prisão dos suspeitos, em menos de 10 minutos do roubo, tudo foi recuperado. O assalto aconteceu quando os funcionários deixavam a empresa por volta das 8 horas à noite. Uma das vítimas, que não quis identificar, falou como foi a ação dos bandidos. Eu estava saindo da empresa, montada na moto, que o meu outro amigo tirou a moto para mim. Aí ele já desceu do carro, já estava vindo para o meu rumo. Na hora que eu ia acelerar a moto, ele já sacou a arma, colocou na minha cabeça, engatilhou ela e mandou eu dar a moto e o celular. Eu dei tudo, ainda foi, pegou o celular do menino. Aí ele pegou e saiu, foi quando os outros meninos, para ajudar a gente, chegou, para a gente ligar para a polícia. Além da moto que pertencia à vendedora e que já estava com os ladrões, a polícia também recuperou 300 reais e dois celulares roubados. Segundo a vítima, os bandidos agiram de forma violenta. Ele chegou a ser violento, ele pegou, socou a arma na minha cabeça, tirou com tudo o capacete na minha cabeça, me empurrou e pegou o celular dele e saiu com tudo com a moto. Três suspeitos foram presos em flagrante e, segundo a polícia, todos eles tiveram uma participação ativa no roubo. Um jovem de 22 anos que estava armado, o outro de 29 anos que já havia guardado em casa a moto da vítima e o terceiro de 24 anos usou esse carro para dar cobertura do assalto. Todos tinham passagem criminal e portavam esse simulacro de uma pistola semiautomática, muito parecida com uma arma verdadeira. Não dá nem para perceber, a noite, do jeito que ele sacou com violência, não dava para perceber não. Luiz Fernando Lufio para o Jornal da Clube.